É o sangue latino que mora em minhas veias Que está em mim e também em minha mãe Atravessam fronteiras e multidões Socorro a quem querem acabar com nós Diante de tudo o que já vivemos A gente corre para fugir desse nó De tala engasga e até agride O corpo, a alma e todo o meu coração É o sangue latino que mora em minhas veias Que está em mim e também em minha mãe Atravessam fronteiras e multidões Socorro a quem querem acabar com nós Diante de tudo o que já vivemos A gente corre para fugir desse nó Que tala engasga e até agride O corpo, a alma e todo o meu coração Sangue latino Sangue latino Sangue latino Diante de tudo o que já vivemos A gente corre para fugir do que já vivemos A gente corre para fugir desse nó Que tala engasga e até agride O corpo, a alma e todo o meu coração Sangue latino Sangue latino Sangue latino Meu sangue é latino Nosso sangue é latino O corpo, a alma e todo o meu coração A gente corre para fugir do que já vivemos A gente corre para fugir do que já vivemos A gente corre para fugir do que já vivemos A gente corre para fugir do que já vivemos A gente corre para fugir do que já vivemos A gente corre para fugir do que já vivemos A gente corre para fugir do que já vivemos Amém. Amém.